A visita do Papa Francisco ao Brasil foi a primeira viagem internacional do pontífice latino-americano. Pouco antes de colocar os pés em solo brasileiro, o Santo Padre fez questão de trocar o Papa Móvel blindado por um carro comum. E quando o carro ficou cercado pela multidão de fiéis, ele não hesitou em se aproximar das pessoas através das janelas. Ao longo de toda a estadia, apesar da preocupação com sua segurança, Francisco preferiu o veículo aberto que permitisse saudar o público mais de perto. E mesmo sem se distanciar das posições tradicionais da Igreja Católica, o Papa trouxe uma abordagem mais realista, pessoal, a mesma que o consagrou quando era bispo de Buenos Aires. Uma pessoa muito carismática, muito humilde, muito simples e muito humano, principalmente. Nem a chuva, os protestos, nem as mudanças de último minuto no cronograma do incansável pontífice pareceram abalar o clima de festividade na jornada mundial da juventude. Ele visitou uma das favelas mais pobres do Rio de Janeiro e inaugurou um hospital para viciados em drogas. Olha só, receber o Papa na nossa comunidade já é uma coisa, é um presente de Deus, gente. Você imagine na minha casa. É demais. Em seguida, em uma visita ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, o Papa emocionou milhares de peregrinos. Em um de seus muitos discursos, ele convocou os jovens a evangelizar com entusiasmo e alegria. Quero bagunça na diocese, quero que vocês saiam lá fora, que a igreja saia às ruas. O Papa Francisco tinha uma agenda social clara, defendendo os valores da família, os cuidados aos idosos, o direito ao trabalho para os mais jovens, a luta contra a corrupção e a oposição à legalização das drogas. Ele pode ter sido um bispo conservador, mas, como pontífice, preferiu evitar as questões polêmicas para pedir as mudanças no mundo da juventude católica.